Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar me vendo aí. Vou fazer pra nós, se essa água quente daqui tá frio, um shampoo de alecrim, canela, meio limão, vocês vão ver o que que é isso, gente. Descresce o cabelo, tira a queda, quebra, dá brilho no cabelo, vai crescer muito seu cabelo. E vou usar um pouquinho de barbosa. Já tá na água pra tirar a alohina, tem que tirar, tá bom? O shampoo tá ali, eu vou pôr nesse, que eu tirei desse pra poder ir pôr devagarinho. Vou bater na água quente, não vou ferver ele. A água tá pelando, ó. Tá bom? A água tá quente. Vou colocar aqui, no liquidificador. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Já tem que eu isolar o liquidificador, ó. Tá bom? Vou colocar o alecrim. Não vou bater a babosa, tá, gente? Vou bater na sua, vou bater o alecrim. Dá um pau. Gente, não põe esses negócios, os pedacinhos. Não faz isso. Não põe, porque não vai sair com seus cabelos, não. Eu fiz isso uma vez aí, nossa Deus. Só um mês ou mais pra tirar esses pedaços do cabelo. Não faz isso, não. Agora, o que eu vou fazer? Olha que, gente, batido. Esse alecrim, gente, é maravilhoso. Eu vou colocar o óleo de jojoba. Ah, foi 12 reais, eu acho. Foi caro, não. Vou pôr um pouquinho. Não coloca muito, porque ele é igualzinho o glicerina. Eu vou precisar abrir aquela vitamina. Vou colocar um pouquinho. Você tá no vídeo aí, já. É. Já tá no vídeo com a vitamina. Pra cá. Vou colocar um pau de canela. Aqui tá o shampoo. Eu adoro esse shampoo. Fazer pagando ali. Quem der. Põe na água, gente. Ó a babosa. Aqui, ó. Na água. Ó. Coloca. Ah, mas não bate. Não, não. Não bate a babosa junto. Não faz isso, não. Fica com esse carocinho. É ruim. Não bate, não. Ó. Vou pôr o shampoo. Já pode usá-lo, gente. Vou pôr aqui o limão. Meio limão. Mas dá quanto tempo guardado. Não é pode usar. Pode pôr no gelado. Não, não. Não tem banheiro. Pode pôr no banheiro. Fica assim, ó. Vocês deixam assim. Deixa assim. É aqui eles. Cachorrinho chegou, gente. Aqui. Bagunceiro. Ó o bagunceiro. Ela faz assim. E já pode usar. Vai crescer muito o seu cabelo. Dá brilho, macia. Vocês vão ver. Depois vocês me encontram aqui. Mas não bate. Não deixa o sumo. O sumo não sai do cabelo. Eu já fiz isso. Esse é horrível. É igual pó de café. Muito horrível. Inscreve aí no canal. Deixa seu like. Faz esse shampoo aí. Gelo e cream. Beijo. Fica com Deus. Cachorro tá aqui. Não é que ele tá. É aqui eles. Tchau. Faz. Depois vocês me contam aí. No comentário. Mas não pula não. Deixa aí um like pra mim. É muito importante seus likes, gente. Tá? Fui tudo entender pra vocês gostarem da recentinha. Fica com Deus. Beijo. Tchau.